Não me faz emoção, não é? A vó da minha irmã é CTV. Ah, é bolinho. É bolinho. É bolinho, não é? É bolinho, é bolinho. É as coisas que eu vou fechar. Beijinhos. Agora mandamos tudo para o grupo. Mandamos as pessoas a fazer tudo para o grupo. Pode ser? Pode ser? Olha a chupeta, tira a chupeta e a foca. Gosto mesmo na tua saia. Gosto mesmo na tua saia. Gosto mesmo na tua saia. Cope. Não, não. Vamos lá...